Muitas vezes você até se pergunta qual é o segredo de um corpo bonito Não tem muito mistério não Tem gente aqui pra te ajudar, a Estetic Line Pra você virar a sua vida Pra você mudar realmente, se sentir muito mais bonita Tem uma equipe treinada de médicos, avaliadores, nutricionistas, fisioterapeutas Que vai te dar toda a orientação, uma boa alimentação Os exercícios corretos, os tratamentos pra combater gordura localizada, celulite, flacidez Inclusive os tratamentos que você faz de uma ala independente, totalmente feminina Você pode começar por uma boa massagem, faz deitada, relaxa e já começa a perceber os resultados E aí, aliado também a ginástica e a musculação, com certeza você vai ter excelentes resultados Então, Estetic Line tá aqui pra te ajudar Toda essa equipe com professores que vão também te orientar nessa hora de fazer o exercício na aparelhagem Aliás, uma aparelhagem fantástica que eles têm aqui pra você E agora uma programação super especial pra você mudar de vida de uma vez por todas Aqui no Estetic Line, presta atenção, mas tem que ligar agora, hein gente 0800-77-12240 Vamos lá então, tem dois meses de ginástica Com aparelhagem eletrônica e também essa que a gente tá mostrando E ainda, se você ligar agora pro 0800-77-12240 Você vai ganhar mais 12 sessões de tratamentos distribuídos Pra combater cultura localizada, cirulite e flacidez Mas tem que ligar agora, seu nome, seu telefone, você já deixa registradinho, bonitinho aqui E olha, três parcelas de R$75, tá muito fácil pra você começar a investir em você mesma E quem é ex-aluno do Estetic Line, pode ligar pra cá que eles têm ainda uma programação especial pra você Eles estão em Moema, ao lado do Shopping Birapuera, domingo tem plantão também Então não tem desculpa 0800-77-12240 É o Estetic Line pra você mudar de vida de uma vez por todas Já não tá na hora? Ligue!